Pois é galera, esse aí é o meu cafofo, essa é a minha motinha que tá com defeito Tudo aqui é muito longe pra consertar, se não eu já tinha consertado ela pra não ficar a pé Aqui é o meu cafofo que tá ali E é isso cara, vocês me ajudam muito, tô muito feliz aí poder partilhar minha vida